E aí, o vídeo tá aqui, faz um tempo que eu não faço uma trulagem de ver o que é Oi, oi gente, eu sou a Pietra Amaral e bem-vindos para mais um vídeo no canal. Gente, eu tô com uma cara de quem acordou agora, porque eu literalmente acordei agora. Eu caí da cama, aí eu peguei, me arrumei para gravar, resolvi que eu vou fazer uma trulagem. Vocês já estão vendo aí no título, né? Eu sempre faço suspense na hora de falar na intro, sendo que eu já tá tudo no título, vocês já sabem exatamente o que vai acontecer. Mas enfim, tá tudo bem. Estou aqui na Debbie. E aí, o Henrique tá aqui. Faz um tempo que eu não faço uma trulagenzinha com o Henrique. Na verdade, eu não sei se faz muito tempo. Onde é que eu tô? E aí, eu vou fazer uma trulagem com o Henrique, como vocês já viram aí no título, que eu vou ignorar ele o dia inteiro. Na verdade, o dia inteiro mais ou menos, né? Porque eu vou embora umas 5 horas daqui, então não vai ser o dia inteiro. Mas vai ser quase o dia inteiro, porque agora são 10 horas da manhã. Ele tá tomando banho agora. A gente acabou de acordar e tudo. Só que é meio tragilizado, né? Então ela já tá pronta. Hum, é daquele jeito. E aí, o Henrique tá tomando banho e eu vou ignorar ele, gente. Eu vou, tipo, posicionar a câmera em algumas situações e vou ignorar ele. Ignorar ele o dia inteiro. Só que aí não vai dar pra eu gravar o dia inteiro, entendeu? Então, tipo, eu vou gravar algumas cenas, mas eu vou ficar ignorando ele o dia inteiro. Pra ele ficar bem estressado. Ai, eu tô muito bravo, cara! Ai, eu tô muito bravo! No final, e aí eu vou falar que é trulagem, entendeu? Mas, enfim, o Henrique... Ele fica muito triste quando eu faço isso com ele. Porque já teve uma vez que eu fiz, porque eu fiquei brava com ele. E aí eu fiquei sem falar com ele. E aí ele ficou muito chateado. Mas, enfim. Farei isso. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Comenta aí que trulagem que vocês querem com a galera daqui. Porque tem o João, a Maria, a Sarah, o Henrique, o Iguinho, o Turi. Tem toda essa galera aí pra trular. Tem a Camila também. Gente, logo, logo eu vou gravar com a Camila. E vocês mandem vídeos aí, ideias que vocês querem que eu grave com ela. Mas, enfim. Vamos pro vídeo. Eu vou posicionar a câmera. Eu acho que, primeiro, eu vou lá no quarto. Ele vai sair do banho agora há pouco, né? Eu acho que eu já vou gravar lá. É que tá uma bagunça, gente. Mas não ganha, não. Que vocês já são íntimos do canal, viu? E aí, gente. Oi, gente. Oi, gente. Ô, bora gravar rapidinho de lá. Que eu já tinha falado pra você. Bora gravar rapidinho. Nossa, eu gosto muito de ver esse negócio aqui. Pô, né? Pô, né? Minha minha flor de uíla. Não, querendo. Pera, se você quiser. Pera, se conhece ela. Mas não assim, tipo, eu tô falando bem de certo essa parte. Você conhece a gente, o que vocês quiserem lá? O que é isso? Então, ele tá na sua frente. Por enquanto, se você não gravar pra mim, gente. Tá nada, tá louco. Eu não sei se ela tá zoando, ou eu tô falando sério. Eu também não sei. Se ela tá falando sério, eu tô ficando preocupada. Acho que ela tá com tanto sono que você tá enxergando lá. Ai, gente, mas a gente tá chegando. Vocês pediram alguma coisa pra comer? Hum, hum. Ok. Eu não sei. Eu não sei. Tá, eu não sei. Eu não sei. Eu nem com a Henrique que tá do meu lado. Eu pedi um filézinho. Ah? Eu pedi um filézinho de frio. Férmico com arroz e frio. Férmico com arroz e frio. Tá, eu tô falando aqui. Você viu, Ferdão? Eu vou lá buscar a minha filha. Mas que f*** é essa? Eu tô preocupada. Ela chega de nada. Ela pode querer rir de mim. É, é que rir. Pedro. Eu não sei. Ah, tá triste. Ela tá estranha. Eu fui falar com ela, ela nem me respondeu. Ele chegou aqui e perguntou. Ele falou assim, Pedro, vamos gravar. Daí ela respondeu. Daí a gente falou assim, responde, Pedro. E ela, quem tá falando comigo? Quem tá falando? Ela falou, eu ia vir aqui na sua frente. Ela falou, oxe, você sabe o que eu falo. Eu tô preocupada. Oxe, mas você derrubou o carro? Não. Não, mas eu acho que ela não tem que estar lutando com ele. Ih, é tipo, tá estranho. Você tem uma ideia? Assim, não leva? Não, não. Aí ela falou, vou buscar a minha comida. Gente, eu desci aqui e falei que ia pegar a minha comida. Gente, eu não tô com muita, tipo... WTF? Eu fiquei, tipo, Henrique? Henrique, Henrique, eu não tô vendo Henrique nenhum. Sei lá o que eu vou fazer quando ele vem pra cá. Eu começo a cravar de novo. Eu vou ficar aqui na cozinha, porque eu falei que a minha comida tava chegando. E realmente tava chegando. Então, eu vou ficar aqui na cozinha e é isso. Vamos ver se ele vai descer aqui. Acho que eu vou... Não sei, acho que eu vou chamar a Maria e aí pra ele descer junto, não sei. Gente, então, né? Então, rapidinho. Aí, chegou a sua comida? Nossa, eu gosto de ir. Chegou a sua comida? Ainda não gostei, não? Não. Não. Isso não é esse momento. Não, mano. Não tem jeito, não. Não, meu Deus. Nossa, eu tô com muita fome. Você não agarrou nada? Eu não sei. Se ele quer pedir alguma coisa. Nem me agarrou. O bagulho não é esse, o bagulho não é que ela não está me vendo. Não. Tem? Você tá usando a capa da invisibilidade. Uma louvachinha, um pouco de fome. Não sei, gente. Todo mundo sabe. Entendi, ó. Vai ficar com o café de escudo, irmão. Aqui, ó. Aqui, Malu, baixinha. Vai ficar com o café. O Henrique fez assim ó, o Henrique lá é ela, e ela apareceu. Aí, Laura, por que que você tá me engolando? Nossa, você viu que ele tá me engolando? Ela tá me engolando, ela não conseguiu. Falei desse tio. Henrique fez a mão. Hum? Henrique fez a mão. Não, eu acho que não, mas não. Então, e agora? Tá doido? Eu vou subir. Eu tô com muito sono. Mano, do fundo do meu coração, eu tô muito triste, papo é reto. Sabe por quê? Porque eu queria ver o rostinho lindo dela, mano. Minha motivação é ver ela sorrir, tá ligado? Aí, na moral, gente. A gente vai gravar o vídeo de hoje? A gente vai gravar alguma coisa, o Peter? Ô, Tudy, você vai morrer aqui ó. Pera, eu acho que eu vou, eu acho que eu vou daqui a pouco também. Eu queria gravar um vídeo pra gravar com você. Eu também quero gravar um vídeo pra gravar com você. Eu também quero gravar um vídeo pra gravar com você. Com todo mundo. Com todo mundo. Com você, eu e mim, sabe? Com todo mundo. Com ninguém que nem veio hoje, eu queria gravar um vídeo. Não, gente. Ah, você não veio. Ô, na moral, eu tenho um monte de vídeo pra gravar com você. Você não vai falar comigo, né? Ela não tá nem olhando a minha cara. O que aconteceu, Peter? O que aconteceu? Aí, na moral, não dá, mãe. Calma. Ô, não, não dá, tio. Tá louco. Ih, vem cá. Tenta mais o corpo, Peter. Trafalga o moleque, Peter. Ah, e a gente vai gravar com as delas... Nela na minha casa, ou alguma coisa? Pita, o que é isso? Ah... O que é? Desculpa, Peter. Ah... Ah... Desculpa, Peter. Desculpa, um monte. Não precisa de alguma coisa aqui. Não manda o meu telefone. Pisa, vai aí, vai lá agora, Pia. Tá bom. Deixa eu levar aqui. Tô levando a câmera pra baixar. Tô aqui. Maria... O que é? Fiquei muito brava que ele não veio hoje. Sim, é um erro, por favor. O quê? Por que que ele não veio? Eu preciso guardar isso aqui. Tem de Peter. E nem que o que não veio hoje, ele te falou, porque eu mandei mensagem pra ele, Ele nem me respondeu, sabe, nada a ver Tá super estranho comigo Eu acho que Eu acho que fazendo o sol, você tá fazendo o real Não, ela tá Eu tô fazendo o real, entendeu Tipo assim, o Henrique é um tonto, sabe Pra acreditar na estrelagem, isso que eu faço Tá gravando Não, tá louco, mano, não dá Não, tá louco, mano Não, eu levei o celular assim, eu levei a baixadinha assim, ó Não dava pra ver, mano Eu tava muito, eu tava muito escondido Ah, e a Pietra também não te viu Ah, nossa, ficou bom Você ficou triste comigo Não